Ai que loucura sensacional, as maravilhas sentando no grau Vou te mostrar como é que se faz, joga pra frente, chacoalha pra trás Dê esse jeitinho assim, ó Elas senta e senta, 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 senta Ela senta e representa, senta, senta, senta Ai que loucura sensacional, as maravilhas sentando no grau Vou te mostrar como é que se faz, joga pra frente, chacoalha pra trás Dê esse jeitinho assim, ó Elas senta e senta, 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 senta Ela senta e representa, senta, senta, senta Ela senta e representa, senta, senta, senta É a pica sua, desvi Respeito